Salve aí corredores, quer conhecer o PS3? Então se liga, eu vou te contar tudo que esse cara tem para te oferecer. Ronda a vinheta. Muito bem amigo, olha vou te falar, em 2022 eu tinha uma parceria com a Corus, que essa parceria durou o ano inteiro. Foi o ano que eu me aventurei no triatlon, não sei se você lembra, tive uma experiência curta pelo triatlon. E a Corus foi parceira do Programa Fogo nesse ano e eu usei muito o Pace 2. E desde então, cara, eu já falo isso abertamente para todo mundo que me pergunta, cara. Relógios de entrada, se a gente pegar o patamar de relógios de entrada, todos os modelos, todas as marcas de relógios de entrada. O Pace, a linha Pace, que era o Pace 2 e agora o Pace 3, que é esse cara aqui que hoje você vai conhecer. Ele dá um pau na concorrência. Por quê? Porque ele tem muito mais funcionalidades do que os seus concorrentes da mesma prateleira de relógios de entrada. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante você entender, cara. Muita gente me manda mensagem assim, ah Gustavo, eu quero um relógio barato, quero um relógio... Mas eu quero que ele tenha função treatro, eu quero que ele tenha trail run, eu quero que ele tenha natação em águas abertas, eu quero que ele tenha oximetro no pulso. Cara, essas são funcionalidades que normalmente você encontra nos relógios mais picas das marcas. Na Corus, nas linhas da Corus, o Pace, ele tem tudo isso que eu te falei e muito mais. Certo? Então vamos começar falando de bateria. Uma das grandes modificações do Pace 3 em relação ao Pace 2 é que mudou a relação de bateria, tá? O que que acontece? Hoje você tem duas opções de conectividade dentro da Corus. Você pode se conectar via GPS ou então você pode fazer uma conexão dupla, que é o que eles chamam de Dual Frequency. Você se conecta automaticamente a cinco satélites diferentes, tá? Isso consome mais bateria do seu relógio. Se você fizer a conexão via Dual Frequency, você vai ter ali mais ou menos 17 horas de bateria do seu relógio em atividade. Se você ficar só no GPS, isso é facilmente alterável, você altera isso com facilidade dentro da função sistema do seu relógio. Aí você vai ter 38 horas de bateria. E se você ficar no stand-by, ou seja, não usar o GPS, não usar pra correr, simplesmente estiver usando o relógio com notificações inteligentes, com alertas, etc. Mas sem GPS ativo, aí você chega a ter 24 dias de bateria ativa. Eu vou te falar que eu recebi o relógio no final do ano, fui sair de férias. Eu fiquei basicamente 15 dias de férias e deixei o relógio ligado em casa. Quando eu cheguei em casa, depois de 15 dias, ele ainda estava com 50% de bateria. Ou seja, é aferido isso que a Corus passa. Então, muito legal. O relógio, como você pode ver nas imagens que você está acompanhando, que eu fiz pra você, ele é composto de uma caixa plástica. Ele vem em uma coroa digital, que é de rolagem, tá? Você pode utilizar a coroa digital ou não. Você pode tirar o acesso à coroa digital, se você quiser. E um botão de ação, que fica na parte de baixo. Além disso, ele também é touch, tá? Eu falo pra vocês, eu sempre falei, várias vezes falei, que o touch nos relógios, às vezes, pode atrapalhar. Por quê? Às vezes você está correndo, mexe no relógio sem querer, para o seu treino. Bom, você consegue, no Pace 3, fazer o travamento das telas, tá? Bloquear a tela. Então, não tem problema se você estiver com o touch ativo, com a tela bloqueada. Se estiver correndo, não vai atrapalhar, não vai acontecer nenhum acidente com o seu treinamento, beleza? A tela tem 1.2 polegadas, tá? E o relógio pesa 39 gramas na versão que vem com a sua pulseira de silicone. Essa versão que veio pra mim, ela veio com a pulseira de velcro. Você está vendo aqui, né? A pulseira de velcro, tá? A pulseira de velcro no relógio ocasiona num total de 30 gramas no aparelho. 30 gramas, cara. É muito leve, beleza? Eu acho que até é leve demais, cara. Mas se você pensa que você vai dormir com o relógio, para ter suas métricas de sono, etc. Medir seu batimento enquanto você está dormindo e depois avaliar seus níveis de estresse, etc. Então é bacana que o relógio seja bastante leve, porque é basicamente imperceptível que você está com o relógio no pulso. Você não sente, é muito leve, tá? Então 30 gramas com a pulseira de velcro. 39 gramas com a pulseira de silicone. A troca da pulseira também é muito fácil, é até intuitiva. E você consegue colocar no relógio qualquer pulseira de 22 polegadas. Sem problema nenhum. Você pode comprar a pulseira no AliExpress, pode comprar a pulseira onde você quiser, da cor que você quiser. Se ela tiver esse encaixe da Corus, que é um encaixe meio que universal, você pode colocar a pulseira que você quiser. Muito bem. Aí tem uma pergunta que todo mundo vai fazer, que é... Ah, ele tem música? Tem. Mas como que funciona? Funciona o seguinte. Você baixa o MP3, ele carrega até 4 GB de MP3 dentro do próprio relógio. Então você pega seus arquivos de MP3 e joga para dentro do relógio, conecta o seu relógio com um par de fone Bluetooth. E sai para correr com a música que está dentro do seu relógio. Ah, Gustavo, ele faz o... Ele pareia com os programas de streaming, como Spotify, Deezer, isso aqui? Não, não pareia. E ele controla as músicas do meu celular? Também não. Então ele não tem controle de música. Ele controla as músicas que estão dentro dele. Isso eu acho que é uma coisa que a Corus podia pensar para a próxima versão. Fazer a conexão com o streaming. Que hoje em dia, cara, quem que carrega a música em MP3 em algum lugar? É muito difícil. Então talvez seja um upgrade que eles possam pensar. Aí o negócio é o seguinte. Se você estiver usando o relógio ou ouvindo música, a bateria, vida útil, a bateria cai para 10 horas e meia. Beleza? Bom, o Corus Pace 3 vem com um novo sistema de batimento, tá? Ele é muito mais aferido e ele vai captar os seus batimentos com muito mais fidelidade. Beleza? Esse sistema é o mesmo sistema que tinha no Apex. Que no Corus Pace 2 era diferente do Apex, né? O Apex era muito mais fiel. Agora, o mesmo sistema que você tem no Apex, você também tem no Pace 3. Bom, já falei, né? Ele vem com o Oxímetro no Pulso, cara. Oxímetro no Pulso é um negócio que, mano, você não vai encontrar em outro aparelho de entrada. Muito difícil. É muito difícil mesmo. Aí vamos falar de um assunto muito legal, cara. Que é a conexão, a conectividade com outros aplicativos. Aplicativos de treino, principalmente. Ele se conecta com basicamente todos. Se conecta com Strava, se conecta com TrainPix. E essa conexão é uma conexão fácil. Ela é ágil, ela é rápida e ela é intuitiva. E isso é muito legal da Corus, porque é importante você entender isso. Os sistemas de conexão, dependendo da marca, são sistemas que são mais lentos. Às vezes você tem que fazer duas, três vezes para o negócio funcionar. Até você baixar o primeiro treino que você fez. Normalmente, até o sistema encontrar o caminho fica complicado. Depois que encontra o caminho, vai, é mais fácil. Tem marcas que a gente não consegue fazer essa conectividade direta, né? Via Bluetooth, via Wi-Fi. O grande lance é, você tem essa conexão entre TrainPix e Corus. Que é feito, e seu relógio, que é feito através do aplicativo da Corus. Você vai lá, conecta no TrainPix. Seu treinador monta seu treino no TrainPix. Quando você liga o relógio, vai lá, clica para correr, ele já aparece. Você quer fazer o treino de hoje, que está programado para você? Isso é muito legal. A Garmin também tem isso, a Polar ainda não tem. Então, é uma facilidade, tá? E outra facilidade que é muito legal, você deixa ele conectado via Wi-Fi e via Bluetooth. Quando você entra em casa, pisou dentro de casa, antes de você entrar, na verdade. Porque lá fora do apartamento já pega a minha internet. Quando eu chego no meu TrainPix aqui no computador, meu treino já consta lá, entendeu? E isso é muito legal, uma puta facilidade. Durante o seu treino, enquanto você está fazendo o treino que o seu treinador te propôs via TrainPix, normalmente ele vai te propor paces, ritmos, né? Ah, tem 10 tiros de mil, tem que fazer a tanto. Então, está lá no seu TrainPix, vai direto para o seu relógio. Você está fazendo o seu treino, durante o seu treino ele tem alertas, né? Visuais e alertas sonoras, se você quiser se programar alertas sonoras também. Para te falar assim, ó, seu peso está baixo, ou então você está forte demais, ou então você já passou do limite desse intervalo, dessa volta. Então é muito legal isso, muito legal mesmo. E graficamente é muito fácil de ver os alertas, apesar do tamanho do relógio, que eu já falei abertamente para todo mundo, que eu acho ele pequeno demais. Mas vamos falar sobre isso. Bom, um grande lance, né, cara? Relógio de entrada, que tem triatlon com transições e intervalos, né? Você vai fazer a função triatlon, mas ele te dá todas as transições entre a natação depois para a bike e a bike para a corrida. Muito legal. Função de trail running, cara. Trail running em um relógio de entrada também não é todas as marcas que tem, cara. A função de trail running, ela só é possível quando você tem o ganho de elevação e quando você tem pelo menos uma orientação por rotas. E a Corus no PS3 tem exatamente isso. Não é uma orientação por mapas, que é o que você tem no Apex, por exemplo, né? Ou no Vertix, que são os dois relógios mais tops da marca. Mas é uma orientação por rotas. E também você consegue no PS3 baixar arquivos GPX. Então tá, você vai correr num lugar que você nunca foi, vai lá no Wikiloc, encontra a rota, pega o arquivo GPX, joga pro seu relógio e a rota já tá lá. Você tá usando a rota durante o seu treino? Quando você tá usando a rota, ele já sabe os ganhos de elevação e te mostra quais são os próximos passos dessa elevação durante o seu treino. Mostra num mapinha. É muito bonitinho, muito graficamente, é muito bonitinho. E funciona muito bem, cara. Então assim, relógio de entrada com ganho de elevação, com orientação por rotas, cara, também é muito difícil de se achar. E a última coisa que é muito legal também, se você corre e leva uma GoPro pra correr, ou então se você, como eu, né, que leva câmeras pra caramba pra todo lugar que você vai, eu tô sempre com a GoPro e com a Insta360 no cinto de hidratação. No Corus, você consegue comandar as suas câmeras através do relógio. Não só a GoPro, mas também a Insta360. Então essa conectividade é muito legal, cara. Olha, em resumo, são três pontos que eu acho fantásticos da Corus. O primeiro é a conectividade. É rápido. Sabe, fazia dois anos que eu não usava um Corus, cara. Comecei a usar o relógio. Na hora que eu botei no pulso, liguei o relógio, abriu o aplicativo, pum, já apareceu tudo, sabe, cara? Sabe quando é fácil, você não precisa ficar correndo atrás. Mas, sabe, não dá trabalho. Outra coisa que é muito legal é que ele é super intuitivo. Tudo é intuitivo, né? Seja pra você mudar telas, seja pra você mudar de esporte, você consegue personalizar atividades. Por exemplo, você tem lá a função bikes, tem bike indoors, tem corridas, tem corrida de esteiras, tem trail runs, tem tudo isso. Mas você consegue criar um esporte novo. Ah, eu gosto de fazer, sei lá, jogar bola. Quero captar informações do meu exercício quando eu tô jogando bola. Você cria um esporte, né? Você customiza uma atividade. Isso é muito legal, cara. Ser fácil conectividade e ser super intuitivo são duas coisas fantásticas. E a terceira, que eu acho que é muito legal da Corus também, são as informações gráficas. Que eu acho simples, fácil, objetivo, sem frescura, sem um monte de desenho. Entendeu? É simples e objetivo. Mas como ninguém é perfeito, temos pontos negativos, né, cara? E no Corus P3, pra mim, o grande ponto negativo é o tamanho do relógio. Cara, eu vou botar no pulso pra você ver. Esse é meu pulso, né? Eu vou pegar um, sei lá, um... Vou pegar um relógio maior aqui. Então, olha. Esse é o Fenix e esse aqui, o P3. Eu acho ele muito pequeno, cara. Eu acho ele pequeno demais pra um pulso masculino, tá? Pro pulso feminino, nem tanto. Mas pro pulso masculino, eu acho ele pequeno demais. E outra coisa que também não é legal é essa pulseira de velcro. Eu não gosto. Eu tive uma experiência muito negativa com ela fazendo uma prova de triatlon. Dentro d'água, o velcro solta. O relógio ficou pendurado pelo meu dedo. Eu quase perdi. Quase que o relógio foi parar no fundo da lagoa que eu tava fazendo natação. Então, isso pra mim é um ponto negativo. Se você tiver que optar, opte pela pulseira de silicone. E o último ponto negativo é que a Corus não trabalha com nenhum tipo de desconto. Ou seja, se você quiser comprar, você vai ter que pagar o preço cheio do relógio, que hoje é R$2.499. Não tá fora do mercado. É o preço do mercado pra relógios de entrada. E se você pensar que ele é o que tem mais tecnologias, ele é uma grande opção. Mas não tem desconto. Normalmente a gente trabalha com descontos, né? Você vê várias empresas. A gente tá sempre divulgando desconto aqui no YouTube e também lá no Instagram. Mas a Corus não tem essa política. Não vai achar desconto. É preço cheio. Beleza? Bom, é isso, cara. Eu gostei muito, já gostava do Pace 2, gostei muito do Pace 3. Porque é o que eu te falei. Por ser um relógio de entrada, é muito difícil você encontrar algo com tanta informação, com tantas funcionalidades, né, cara? Como você viu nas imagens, fui pra trilha, fui pra rua, testei de tudo que é jeito e adorei. Se você quiser comprar esse relógio, você pode usar esse link que está aqui na descrição. Comprando por esse link, você tá ajudando o programa Fôlego. E só por isso, eu te agradeço. Beleza? A gente se vê na semana que vem. Abraço pra você, até lá. Tchau. Tchau.